Olá família brasileira, mas como é bom me encontrar mais uma vez com você para trocarmos essas experiências e informações que são tão importantes para o crescimento de toda a família Oi, tudo bem meu querido? Tudo jóia e você Suzy? Tudo ótimo, sempre feliz Sempre feliz, mas o que foi? Viu um passarinho verde e o que aconteceu? Olha, a gente está sempre aprendendo com as pessoas e os pais e os filhos, eles se ensinam mutuamente Uma hora o pai ensina, a outra hora é o filho, os dois aprendem É isso mesmo Porque é na família que a gente aprende tudo, a gente aprende os nossos valores morais A gente aprende todos aqueles valores que a gente vai levar para o resto da vida O interessante, o pai aprende com o avô e o filho aprende com o pai e aí vai, né? De geração em geração Isso, e o filho ensina o pai, o filho ensina o avô e assim sucessivamente Olha, isso é família, né? É, porque na verdade todos nós estamos aprendendo a todo momento Os filhos que estão em desenvolvimento aprendem com os pais também Porque os pais também estão se desenvolvendo E vice-versa, os pais aprendem com os filhos É um constante aprendizado E é isso que nós vamos falar no programa de hoje Que a gente não tem que ter vergonha não de muitas vezes perguntar mesmo para os filhos Como é que a gente resolve certas coisas Já que eles têm alguns aprendizados que nós não tivemos Então esta troca é fundamental Aprender também com os filhos E antigamente as famílias, os pais eram muito vigorosos, né? Suzy, não admitiam aprender com o filho, né? Exatamente Achavam que o filho não tinha nada para ensinar Nossa, tem tudo A gente tem sempre que aprender Tanto o professor com o aluno, como o aluno com o professor E assim vai O negócio está bom hoje, hein? Nossa, vai estar ótimo O negócio está com o ritmo de aprendizado Isso, e no nosso quadro Faça Junto O que vamos aprender? Ah, vamos aprender a sermos voluntários Ai, é tão bom A gente vai falar sobre sou voluntário Sou voluntário é legal O doutor Miojo, ele foi lá conhecer um trabalho maravilhoso O voluntariado que é realizado na ONG Viver e Sorrir Nós vamos aprender também como é que a gente pode se sentir cada vez mais útil Como aquilo faz bem a nossa autoestima E como a gente pode ser útil realmente a tantas as pessoas Olha, você vai adorar o nosso programa de hoje Com certeza, viu, Suzy? Então, fala lá para sua mãe Porque você também vai aprender com ela e ela com você Porque muitos pais, eles se sentem realmente às vezes incomodados Em ter que pedir para os filhos informações Sobre como, por exemplo, vai Funciona determinado aparelho eletrônico Porque a gente sabe que hoje As crianças e os jovens dão um verdadeiro show nessa área Mas, esta seria uma excelente oportunidade de trocar as experiências Perguntando sim para os filhos Ah, e esclarecendo as nossas dúvidas Esse mútuo aprendizado é fundamental E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma pessoa Que tem muito conhecimento em tecnologia E também é um pai apaixonado pelos seus filhos O palestrante e consultor de redes sociais Novas mídias e tecnologia Luciano Palma Obrigada por ter vindo, Luciano Eu que agradeço o convite Nossa, nós é que agradecemos Que vamos aprender muito com você E você também com o seu filho Essa é uma experiência que vocês não podem perder E agora vamos assistir em primeiro momento Um vídeo que foi feito com o Luciano e o seu filho Para a gente ver essa interação de aprendizado mútuo Vamos ver? O convívio entre pais e filhos gera um constante aprendizado para ambos os lados Mas ao longo da existência humana Sempre foram os filhos que aprenderam muito mais do que ensinaram Mas nas últimas décadas Essa proporção vem diminuindo E em muitos casos Em determinadas faixas etárias Os filhos chegam a ensinar mais do que aprender Afinal, isso é bom ou ruim para as famílias? Olha que ótimo! Estava vendo lá o seu filho fazendo um robozinho e acionando com o celular Com o celular Ele que fez e me ensinou algumas coisas Não me diga! Olha isso! Ai, Luciano, eu quero que você fale sobre essa experiência De aprender com o seu filho E você lida com tecnologia Como é que foi essa questão assim Deste aprendizado entre você e o seu filho? Primeiro ele demonstrou interesse E eu acredito que tem um pouco da influência O filho quando vê o pai trabalhando com alguma coisa Seja lá o que for Ele acaba se interessando Então o pai sempre vai ser o exemplo Pai, a mãe Quando eu falar pai aqui Eu estou falando dos pais Sempre vão ser exemplos para os filhos E ele despertou esse interesse E aí, vendo esse interesse Assim como a gente já fez com outras questões Não só com tecnologia Às vezes com música, etc A gente procurou, dentro das nossas condições Estimular E dar os recursos necessários Para ele continuar aprendendo Então, essa questão Por exemplo, esse kit Esse robozinho é um kit Sim Que eu percebi que ele poderia Que ele seria capaz de manusear E aprender E aí ele foi para a internet Começou a estudar Teve a ideia E começou a fazer E quando ele chegava num ponto Que não conseguia destravar Ele pede ajuda E aí eu vou lá Eu sou engenheiro eletrônico Então, lembro lá dos tempos de faculdade Como é que liga um LED Como é que calcula um resistor E nisso Existe esse aprendizado Só que algumas coisas Ele que descobriu Por exemplo Por exemplo A própria ferramenta que ele usou Ele usou uma ferramenta Que se chama App Inventor Que foi criada pelo MIT E se eu tivesse que começar A desenvolver uma aplicação Para celular Eu talvez usasse um caminho Digamos assim Um caminho mais de adulto Que seria um caminho Mais complicado até Ele não Ele achou essa ferramenta Com busca na internet Que é uma ferramenta Focada para a criança Na verdade Que pode ser usada por adultos também Mas que ela tem Uma forma muito visual E que a criança consegue absorver E por ser muito visual E muito intuitivo Ele começou a pesquisar E ele descobriu Por exemplo Que essa ferramenta Tinha o que a gente chama De suporte ao Bluetooth Ou seja Ela permitia que o programa Que ele fizesse Para o robô Conversasse com o telefone Através de Bluetooth Meu Deus do céu Olha Eu acho fantástico Essas coisas Como é que vocês foram percebendo Assim Essa troca de informações Foi uma coisa normal Veio de uma idade Digamos mais Para avançada Da do seu filho Você já percebeu De pequenininho Como é que foi Porque eu acho muito importante A gente estimular Esta troca mútua De conhecimentos Eu acho que o importante Aí Uma coisa que A gente A gente tem uma vida Muito corrida Eu moro em São Paulo A vida é muito corrida Mas o importante É estar o mais possível Presente Para você ver O que são Esses interesses Então o Pietro Quando pequeno Com três anos Com três anos Ele despertou interesse Por música Porque tinha um piano Na casa da minha sogra E ele ia lá E brincava no piano Então a gente procurou estimular Ele estudou um pouco de piano Depois de um tempo Ele começou a fazer aquilo De uma forma um pouco mais Como obrigação E pediu para parar A gente respeitou isso Mas aquilo ficou embutido nele A mesma coisa com tecnologia Ele começou a ver o pai No computador E se interessou por isso E começou a buscar mais informação E aí entra um pouco Eu acho que do papel do pai Que é de estar presente Para ver o interesse E principalmente orientar Porque o computador Por exemplo Hoje com internet Você tem acesso a tudo Você tem acesso a virtualmente tudo Se você quiser fazer uma bomba Você acha Como fazer uma bomba na internet E aí entra o papel do pai De orientar de uma forma Dentro daquilo Que a gente já comentou Dos valores da família Dos valores humanos De orientar Para que ele tire um proveito Realmente Ô Luciano Você sabe qual o site Que eu encontro Para fazer bomba? Não Marcinho Não Não é para fazer bomba Marcinho Não Marcinho Tem um site de culinária Que faz bomba de chocolate Ah eu gosto É legal Essa é boa E é que serve para ti É isso que é importante Essa supervisão dos pais Para ver que tipo de conteúdo Os filhos estão acessando E se os pais não sabem Busquem informações Não é verdade? Como acessar Porque muitos pais Realmente não sabem lidar Com essa tecnologia Mas você sabe que é mais fácil Do que o pessoal pensa Porque o pessoal foca muito Às vezes na tecnologia E fica preocupado Ah eu não conheço tecnologia O suficiente Para supervisionar o meu filho Sim O trabalho é muito anterior O trabalho vem da orientação Que você faz no dia a dia Claro Porque se o seu filho Não é estimulado à violência Ele não vai querer fazer uma bomba Né Marcinho? Né Marcinho? Ah que eu queria fazer uma bomba Porque o ano novo está chegando Eu queria soltar uns rojões É um rojão Mas não pode Então se esses valores Se essas orientações São dadas de uma forma Dentro daquilo que você acredita Que você tem como valores pessoais E valores familiares O bom uso da tecnologia Acaba sendo quase que uma consequência Agora é claro Interessa também O pai precisa acompanhar um pouco A evolução do filho Nessa questão de absorver tecnologia O pai precisa saber O que é a ferramenta que ele está usando Se é adequada Se não é adequada Né Do mesmo jeito que A gente teve Teve Tem né Costuma ter momentos muito agradáveis Né De criação De fazer coisas como Robozinho De aplicação para celular Etc Também teve um momento Onde eu precisei chamar o meu filho E falar assim Filho Esse post que você compartilhou aqui Ele não é legal E aliás Ele não é nem a sua cara Né Ele não é a sua cara Por que que você compartilhou E ele ficou super Né Constrangido Né Eu falei assim Lê esse post em voz alta Ah não papai Eu não quero ler É Mas Esse constrangimento Que eu gerei Foi justamente para depois Chegar numa Lição Vamos dizer assim Que é de dizer Olha Quando você coloca Alguma coisa num facebook Você está falando em voz alta Para toda a sua família Para os seus amigos Para os seus professores Para os seus vizinhos Né Então acho que a gente precisa Como pai Entender as ferramentas Que eles estão usando As tecnologias Que eles estão usando Minimamente Para poder inclusive Dar essa orientação Para saber a abrangência Que tem Né Se o pai usar O computador Ou o tablet Como uma grande chupeta Né Que as vezes você vê Tampa a boca Né Em restaurante as vezes você vê Né Os adultos conversando E as crianças lá Brincando no tablet Você perde o controle Do que está acontecendo ali Sem dúvida Então acho que essa orientação Requer que você esteja presente E que você esteja ali Vivendo aquele mundo Que a criança E aí que entra aquilo Que você falou no começo As vezes eles dominam A tecnologia mais rápido Que a gente Sem dúvida Porque eles não tem medo Eles não tem o medo De errar Que o adulto tem De quebrar alguma coisa De estragar E nasceram fazendo aquilo Né Como que a gente aumentava O volume Era um botão de rodar Pra eles não É tudo na tela É tudo touch Então eles tem Um outro jeito de fazer Dizem até que você pode saber A geração de uma pessoa Pela pressão que ela coloca Na tela do tablet Porque você vê a criança Mexendo de uma leveza incrível O adulto fica lá Esfregando Então eles tem sim Né Uma facilidade maior Pra absorver E a gente precisa Entender isso E como o próprio Marcinho Sabiamente colocou A questão de Aceitar Que o filho também tem A ensinar pra gente Sim O filho pode ensinar A gente não tem nada De errado nisso Aliás é tão gostoso Aprender com o filho E fazer essa troca E ver que Você entra com Um tipo de informação E ele entra com Outro tipo de informação Claro E outra coisa Não precisa ser só Sobre tecnologia Não Por exemplo Música Muitas vezes a gente pode Não gostar Do tipo de música Que o filho está ouvindo Mas não custa você Tentar mostrar interesse De saber então Quando começou essa banda Sabe quem é o vocalista Qual é o histórico dele Quer dizer Ele vai te transmitir Sim informações Que você até pode Não compartilhar Porque não gosta Enfim Mas ele está te transmitindo Algum conhecimento Ele está pesquisando Alguma coisa Que é o momento De você fazer uma ponte Até pra saber Como o seu filho Está pensando no fundo Porque você estabelece A conexão Exatamente Eu tenho o caso De uma amiga Por exemplo Ela tem Filhos adolescentes Agora já Estou mais velho Quando eles eram adolescentes Eles começaram A utilizar o Facebook E você sabe Que o adolescente Não conta tudo pra mãe Não se abre tanto Sem dúvida O que ela fez foi Ela começou a acompanhar Os posts do Facebook Porque para os pais Eles não se abrem Mas para os amigos sim É verdade E aí ela começou A participar E comentar Os fatos Que ele colocava No Facebook Na rede E o filho achou o máximo Olha que mãe tecnológica Que eu tenho E estabeleceu Uma relação Que antes Não era tão aberta Então claro Não vamos também Confundir as coisas A gente não vai trocar As relações pessoais As relações Desconectadas Da internet Por relações pela internet Não é isso que eu estou falando O que eu estou falando É que é um complemento Muito legal Porque às vezes Aquilo que não está acontecendo No cara a cara Por uma timidez Por N razões Que o adolescente pode ter Pode acontecer no mundo virtual Também entre pais e filhos Então é surfar a onda deles mesmo É acompanhar a onda deles É isso mesmo A gente está realmente Interagindo de várias formas Não é? A gente tem que se antenar Sem dúvida nenhuma E aprender com o jovem A como você se conectar De uma maneira Até para você poder orientá-lo melhor A nossa entrevista vai continuar No próximo bloco Porque eu tenho certeza Que você vai se interessar Em saber Como é que você pode Aprender com o seu filho E fazer com que Este conhecimento Acrescente Uma relação Muito mais de vínculo Entre vocês A gente volta já já A gente volta já 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 está Obrigado.